Música Estamos de volta com o programa 30 minutos especial sobre o inverno 2011 em Teresópolis. O frio na serra parece ter chegado mais cedo. Em pleno outono, as temperaturas despencaram, sinalizando que o frio tem tudo para bater recordes, ou pelo menos se igualar aos antigos invernos na cidade, onde era comum fazer 2 ou 3 graus durante as noites geladas de inverno. Se essa perspectiva já é assustadora para nós, que estamos acostumados ao frio por aqui, imagina então como sofrem os chamados friorentos, aquelas pessoas que mesmo quando não está tão frio assim, andam em casacadas, os pés à cabeça. Música Ela veio de Maceió, Alagoas, há 13 anos, mas até hoje ainda não se acostumou com o frio de Teresópolis. Por causa disso, quando começa a esfriar, Dona Girlene Félix Vieira tira todas as roupas de inverno do armário e se veste como se fosse para alguma estação de esqui na Europa. E nem precisa estar tão frio assim. Basta a temperatura baixar um pouco da casa dos 20 graus e Dona Girlene se encasaca toda. As pessoas acham que é um mico, mas para mim eu estou me protegendo do frio, né? Que todo nordestino faz, eu acho que sim. Porque não tem um nordestino que venha para aqui que ande à vontade, só se for para se amostrar. Porque eu ando assim não é para me amostrar, porque eu tenho roupa, que eu tenho bota, eu ando para me proteger do frio. Que é o meu sonho é nunca adoecer, né? Porque eu preciso de trabalhar. Na hora de espantar o frio, ela já sabe de cor o que fazer. Eu procuro me arquecer o máximo possível, né? Me proteger assim da friagem, porque eu não sou daqui, eu sou de Maceio Alagoas e o frio para mim, ele incomoda bastante. Por isso que eu me arqueço bem, né? A roupa mais confortável eu tento me proteger assim, para sair o dia a dia para trabalhar. No dia a dia de muito trabalho, Dona Girlene não tem dúvidas na hora de apontar entre as tarefas domésticas, qual a mais difícil de executar, quando está fazendo aquele frio de rachar. Para mim é mais difícil é lavar louça de manhã, né? E na hora de me trocar para tirar a roupa que eu venho para o trabalho e colocar outra, para mim começar o meu dia a dia. Aí para mim é bastante difícil. Dona Girlene garante que mesmo quando está usando roupas de fazer inveja a qualquer esquimó, o que ela sonha mesmo é estar em outro lugar. O sonho está na minha terra. Eu morava em Maceio Alagoas. Aí vim para aqui, para aqui é muito diferente de lá. Lá é calor, a gente anda à vontade, chinelinho de dedo, blusinha de alça, shortinho, saia. Aqui não, aqui a gente tem que se encapotar toda, botar cachecol, botar gorro. Aí quem não sonha, né? Está na sua terra natal. Se tem gente que sonha estar num lugar mais quente, tem outros que não estão nem aí para o frio de rachar que faz aqui em Teresópolis. Você já esbarrou com alguma dessas pessoas na rua andando sem casaco quando a temperatura está na casa dos 10 graus ou menos? A equipe do 30 Minutos encontrou pessoas assim e nós fomos saber o que elas têm de tão diferente para continuar usando roupas de verão em pleno inverno. Dona Sueli Pereira sempre foi muito calorenta. Ela quase nunca usa blusas de frio ou casacos. A hora que eu deito, meia-noite, uma hora, mas de madrugada eu me desagasalho novamente porque eu sinto muito calor. Ela conta que para nunca sentir frio, a receita é uma só. Está sempre em movimento, sempre trabalhando, sempre andando. Que Dona Sueli já se acostumou com o frio, isso parece óbvio. Difícil mesmo é os outros se acostumarem a vê-la sem agasalho em pleno inverno, na CEA. Eles falam que queria ser igual a mim, não sentir frio, andar sempre à vontade, de shortinho, de camiseta. Eu sempre fui muito calorenta, muito. Então, eu sempre usei esse casaco, só que eu tirava o casaco, porque sou muito calorenta. Então, eu vi que, até para a saúde, o frio, para mim, é melhor. Eu me sinto bem. E se engana quem pensa que essa capacidade de não sentir frio é coisa de família. Eu sou a única, porque todas elas são muito friorentas. Minhas irmãs, meus irmãos, eu não, eu que vivo mais à vontade. Totalmente adaptada ao frio de Teresópolis, Dona Sueli diz que não tem saudade nenhuma dos invernos da infância. A mãe da gente obrigava a gente a usar o casaco, mas nunca gostei, porque me abafava, me dava calor, eu transpirava muito. E até hoje, eu transpiro muito. A exemplo de Dona Sueli, o jornalista João Carlos Andrade é outro que não está nem aí para o frio. Não é que eu não sinta frio, eu sinto frio, mas eu sinto muito pouco frio. Eu costumo dizer na casa que o meu termostato veio com defeito de fábrica, porque no inverno eu sinto pouco frio e no verão eu sinto pouco calor. Então, eu acho que é a fórmula ideal, porque eu suporto bem, tanto quando eu vou ao Rio, por exemplo, em pleno verão, quanto suporto bem aqui em Teresópolis, na época mais fria. Por exemplo, eu normalmente visto esse tipo de roupa diariamente, não uso meia, porque a lã, a meia, me incomoda muito, me esquenta muito os pés. Então, eu acho que é isso, quer dizer, não é que eu não sinta frio. Noites muito frias, eu sinto frio, mas é muito pouco em relação à maioria das pessoas. Essa história do termostato quebrado pode até ser uma explicação para toda essa insensibilidade ao frio. Mas o jornalista acredita que a verdadeira chave para desvendar esse mistério científico pode estar na genética. Meu pai sentia muito pouco frio, meu avô, que era europeu, também sentia muito pouco frio. Acho que tem também um componente genético aí. Quando anda na rua com roupas leves em pleno inverno, muita gente olha com curiosidade, outros com inveja. Mas uma coisa é certa, com o frio que anda fazendo em Teresópolis, andar sem casaco na cidade chama muita atenção. As pessoas devem achar engraçado, porque devem pensar que eu sou um pouco maluco, mas é meu isso, não adianta, quer dizer, eu não consigo. Casacos muito pesados, eu uso muito pouco, muito raramente, quando a temperatura cai demais, assim mesmo, eu fico doido para tirar aquilo e voltar à minha condição normal. Agora, engraçado mesmo é ouvir as histórias que o jornalista tem para contar sobre essa estranha relação dele com as temperaturas mais baixas. Eu trabalhava para a TV Manchete na época e fomos fazer uma entrevista com o fruticultor de maçãs no Rio Grande do Sul. E fazia, naquela época, dois graus. A gente, a equipe toda estava agasalhada, mas o fruticultor estava em manga de camisa assim como eu estou agora. Ah, eu não sinto frio, eu não sinto frio, eu não sinto frio. Bom, a temperatura foi caindo, 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 caindo. A sensação térmica era de cinco graus negativos. E ele acabou se rendendo. Os rapazes tinham levado uma garrafa de vodka no carro e o agricultor acabou tomando metade da garrafa de vodka que era destinada ao grupo prevendo o frio. Então é uma coisa curiosa que aconteceu com ele. Em instantes, como os restaurantes de Terezópolis estão se preparando para a estação que é um convite para pratos mais pesados e medidas mais encorpadas e ainda as delícias mais pedidas no inverno do cardápio mais tradicional da cidade. 30 minutos, volta já. Tchau.